Música Comecei a terceiro bloco, mais um pouquinho De aguinha pra limpar o paladar Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô com um problema nas cordas vocais muito sério Que eu tô fazendo um tratamento fortíssimo Eu tenho que falar pra vocês Que é uma hockdown que tá sem acabar Mas eu tô tendo os cuidados de uma equipe multidisciplinar Fantástica, daqui a pouco vou estar a zero bala Pra estar com uma voz límpida pra levar pra vocês, tá? Tô me esmerando pra que isso aconteça o mais breve possível Turma, negócio é o seguinte Eu tenho um recado agora de um parceirão, de um amigo meu Com um grande ator Já teve várias novelas da Rede Globo E daqui a pouco a gente tá de volta de uma grande trama Mas ele voltou na academia e fez um recado pra mim muito legal E ele vai dar um recado pro pessoal que vai participar do reality É o ator Daniel Hertal Dani, só dou o recado pra galera e eu volto pra chamar a praça Grande Fábio Abud, meu amigo de longa data Quem tá falando aqui é o Daniel Hertal, sou ator E tô passando pra dar um recado pra você que tá vendo esse recado aqui Vai começar o reality show de culinária do Fábio E eu tô convidando você a assistir Porque vai ser muito divertido, vão ter várias receitas Uma galera muito legal E o Fábio, tudo que ele faz é maravilhoso Então convido todos vocês a participarem e assistirem esse reality de culinária Um abraço Valeu Dani, tô com saudade de você também Agora a gente parte pra valorizar as pratas da casa E eu trago o cantor Naldinho com carreira solo Muito legal, tem sonzeira na veia pra vocês Pois é pessoal, o quadro musical do programa começando hoje E esse cara eu acompanho desde sempre E todas as vertentes musicais da sua vida Ele já teve presente em bandas Já teve presente em outros tipos de segmentos Mas hoje com vocês Com o maior prazer Eu falei com o Ferrugem Agora eu falo com o Naldinho Ô meu amigo, que bom, cara Que prazer, cara Queria primeiramente te agradecer pelo convite Poder estar participando mais uma vez do seu programa Obrigado Queria também deixar um forte abraço pra todo mundo que tá nos assistindo aí É sempre um prazer estar do seu lado Poder compartilhar os momentos da minha vida com você, Fábio Cara, foram tantos, né Naldinho? Pois é, pois é Você tocou no de bobeira Quais foram as etapas da sua vida que você já passou, cara? Então, eu comecei a tocar com 14 anos, né? 14, cara Você já é papai, né bicho? É Eu fui pai com 16, na verdade Começou cedo É, bem precoce Começou cedo a se exercitar, né rapaz? Beleza Bem precoce Então eu comecei, aos 14 eu comecei com o meu primeiro grupo ali A gente começou já fazendo alguns eventos Qual era o nome? Era, se eu não me engano, era Poder de Sedução o nome do grupo Nossa senhora, Poder de Sedução Evolviu a situação Aí foi, aí depois toquei nos danados A gente tocava Eu lembro É, a gente tocava bastante na região dos lagos e tal Você chegou a gravar comigo com os danados? Foi, foi, exatamente Aí, copo cheio Você passou pelo copo cheio também? Copo cheio, Salmarrento, Sem Marra, de bobeira De bobeira, mas sim Trabalhei com o Zona Sul Trabalhei com os moleques Com a promessa do samba Você passou por todo, Naldinho Quase todo Meu Deus do céu O que te fez, cara Partir pro Projeto Solo? Porque quando você Parte pro Projeto Solo Eu acho que primeiramente Você tem que estar muito seguro, cara Exatamente E assim Pra ser sincero Eu ia parar, né Eu ia parar Eu ia te perguntar isso Chegou Você dá esse gatilho na sua mente Na verdade A vida do músico é assim A cíclica A gente, né Nunca sabe o que vai acontecer Exatamente A gente até Espera que aconteça alguma coisa Mas a gente nunca sabe exatamente O que vai acontecer E em determinado momento No final do ano do meado Pro final do ano passado Eu coloquei na minha cabeça Que eu ia parar Pelo menos dar um tempo Descansar Cuidar um pouco mais da família Ficar um pouco mais em casa Dar esse tempo pra você, né Ter tempo pra mim, exatamente Porque você sabe como é que é A gente precisa E a gente perde muita coisa Exatamente Durante todos esses anos de carreira Mas a música, né, cara Exatamente A gente sente tanto da gente A gente perde festa de família É verdade Natal É verdade Aniversário A gente que é apresentador também A gente é uma coisa bem parecida Exatamente 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 Então, aí Eu ia realmente parar E aí sair da banda que eu estava Que eu era vocalista Do grupo de bobeira Você estava no de bobeira Estava no de bobeira Para carreira solo Isso E o último show que eu fiz com eles Foi no dia 31 de dezembro Recentemente É E aí Eu ia parar Fiquei em casa Quietinho e tal E aí começou Meu telefone tocando E algumas coisas aparecendo Você acredita que eu ia te cutucar Juro por Deus Eu ia falar assim Rapaz, qual é a sua que você está parado? O bicho Eu era sofando, cara O cara tem uma voz incrível O cara é um talento, assim, sensacional É um puta compositor O cara é bom demais, cara Eu acho que o Naldinho é um artista completo Ah, inclusive Está aqui Juliana, coloca na tela aqui, por favor O telefone de contato Para quem quiser contratar o Naldinho E as redes sociais dele Para vocês trocarem uma ideia com ele, tá? Cuidado para não ser atendido por um robô Mas São internas Não dá risada, não Faz parte, né? Faz parte Mas Ele geralmente Falei no WhatsApp com ele há pouco tempo A gente ficou trocando uma resenha muito maneira Ele está aqui hoje com a gente Mas aí, cara Como é que foi esse estado? Ele falou assim Pô, eu tenho que voltar, cara Ninguém cobrando Então E aí E aí Em casa eu comecei recebendo algumas ligações Alguns convites De bandas e tudo mais Eu falei assim Não, eu não quero Eu não quero Eu quero realmente parar E aí eu tive a oportunidade de fazer De fazer alguns shows Durante o verão Alguns shows solo Fazendo participação? Não, não Show mesmo Show mesmo Show completo Na prefeitura E tal Legal, cara Palcos Fazendo shows Mas sem intenção nenhuma de lançar carreira Sem intenção nenhuma Sem intenção nenhuma Uma aventura? Foi Não, foi um convite que surgiu Ah, já vim Já vim Uma segunda intenção aí Não, pior que não Te juro Te juro Te juro Sério, cara Foi um convite que surgiu E eu falei assim Vou fazer Vou fazer E depois do verão Eu aproveitar o verão Que é uma época também Que a gente gosta de curtir Claro, claro Querendo ou não a música Tem tudo a frequentação Claro E assim Faz parte da minha vida Eu gosto É a minha diversão Aí ninguém vive sem música, cara Exatamente Exato E aí eu fui Fiz esses shows Fiz Tô aqui os quatro dias de carnaval E tudo mais E aí a banda que me acompanhou O diretor musical Me chamou no canto Que é o Léo Carvalho Que hoje é É o cara que Garrou no meu braço Que bacana Vamos embora Não, você não vai parar não Parabéns, Léo Por ter tido esse gatinho Nesse start E aí ele falou assim Não, vamos embora Eu tô junto com você Eu quero fazer Eu quero que você continue Vamos fazer isso daí Aí acreditou em mim Confiou E eu falei assim Então, já que você tá fazendo isso Tudo, tá confiando Tá acreditando Você acha que Que a gente ainda tem Muita coisa ainda pra fazer Então vamos embora Vamos fazer E a gente começou a fazer Fazer, trabalhar E graças a Deus Tá tendo uma Uma repercussão bacana Um resultado muito positivo Eu tô vendo Você sabe como que me deu o start Te chamar? É Eu tava Quando você chega no trabalho Você não tem o que fazer Que você vai É Futucar a vida alheia É, exato Aí você Pega no Instagram Que fiz com preguiça De olhar feed Mas as bolinhas Ficam tudo em cima Rodando Aí tava rodando A bolinha de pinho Dutra Aí eu falei assim Ah, a bolinha de pinho Quando roda Ou ele dando O esculacho Ou alguém Ou ele tá com um trabalho Legal Aí eu queria ver Se era o esculacho Ou era um trabalho Ele tá fazendo foto sua Sim Aí eu falei Opa Naldinho Tá jeitoso Rapaz Tá bem na fita O moleque Tá bonito Rapaz Aí depois Eu falei Binho É Naldinho Amigo Tá vindo Carreira só Falei Para aí Tchau Depois falava com você Gente sem educação Aí eu fui Mandei o direct Você foi olhar Bestamente Meu telefone Seu número era o mesmo Aí Que a gente começou A trocar uma ideia Fiquei muito feliz Naldinho Que bom, cara E assim Você falou Do Binho Binho é um amigo Muito querido Muito profissional É um outro cara também Que desde o início Desde os meus primeiros grupos Sempre fazendo Essa parte Material fotográfico Material fotográfico Ele é incrível E fez um trabalho Muito legal Muito bacana mesmo Todas as vezes Mas dessa vez Em especial Porque Você quer ver? Olha essa foto De trabalho aí Que o Binho fez Olha aí Juliana Coloca na tela aí Olha que luxo Pois é Binho Um abraço Beijo pra você Careca Aqui Hoje A gente tem uma questão No programa Que eu gosto muito De valorizar Sempre gostei Sabe Naldinho Você me conhece De enaltecer O trabalho Com DNA próprio Das pessoas Principalmente Dessa veia De trabalhos autorais E eu sei Que você tem muito Tem bastante Tem bastante Você já pensou Em lançar um projeto Só com autorais? Já pensei sim Inclusive Eu cheguei A quase Fazer Sério? Cheguei a começar A gravar E aí no meio do caminho Eu não me lembro Se eu Se eu Se eu estava sozinho E entrei em alguma banda Já faz um tempo isso Mas eu Mas eu tenho vontade E ainda vou fazer Eu preciso fazer Eu acho Que é um portfólio Que o artista Tem que ter Para mostrar O seu DNA Acho que é bem bacana Exatamente Ó A pauta com o Laujinho Aqui não tem nada decorado Tem? Nada Nada Eu falei Vai ser a Vera Que vem na cabeça Poder te conhecer Com o artista Ser amigo do artista Que vem na hora Então Qual que vai rolar Para mim agora? Pode ser Perfeito para você É uma música Que eu gosto Gosto também Eu gravei Gravei essa música Quando eu tocava No copo cheio No copo cheio Vamos por um pouquinho dela agora? Vamos embora Então Vai Cortei Voltei Essa música ele fez? Essa música é minha Você mesmo compõe isso? Eu mesmo Eu sozinho Cara Como é que é compor uma música? Cara Porque tem gente que compõe Na privada Obrando Tem gente que Tomando bó Saboando Tem gente que Faz outras coisas Tomando a birita Enfim Cara É igual Quem escreve obra Tem gente que Eu estava conversando Com o Silvano Siqueira No programa Uma passada Falou que estava Tendo um colapso Indo para a gruça E teve um apagão Teve um silêncio E escreveu a poesia Acho que compou também assim Claro Claro E é uma parada Muito louca mesmo Essa coisa de composição Porque É como você falou Às vezes a gente está Eu já compus Em ônibus Na época de escola Eu saindo da escola Indo e indo Para casa No ônibus Em pé Segurando ali Veio uma letra Na cabeça Naquela época Não tinha tecnologia Agora me diz Vem uma letra Na cabeça Você tem aquele pedaço Aquela letra Como é que você chega Em casa depois E une aquilo Para criar um arranjo Para fazer uma composição Para que encaixe Tudo Cara deve ser complicado Complicado Nesse dia por exemplo Do ônibus Eu nunca esqueço Dessa história Eu fui até em casa Cantando aquele trechinho Que eu compus No ônibus Para eu não esquecer Decoreba Quando eu cheguei em casa Eu terminei a música Colocou no papel Coloquei no papel Quanto tempo você leva Compondo? Às vezes Depende 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 da inspiração Tem música Eu já fiz música Que eu comecei a compor E terminei cinco anos depois Sério, cara? A gente nem acredita Ouvindo isso Agora tem música Que a gente faz Em cinco minutos É uma relação também Tem a questão De quando você faz Música sozinho E quando você faz Com outros parceiros Também Eu por exemplo Tenho alguns parceiros Aqui Que o Juan O Vinícius O Vitor São os caras também Fenomenais para compor A gente senta A gente se reúne Começa a conversar E começa a escrever Aí sai a música Aí vai É muito bacana É a vibe também Influencia muito Sim, claro Muito, muito Tive alguma música Que você escreveu Que você pensou Falou assim Cara Não dou nada por ela E de repente Já fez assim Tem algum que vem em mente Agora Que não que tenha sido lançado Por você mesmo Mas que estourou Na voz de outro grupo Mas que foi você que fez Então Tem uma música Que foi Que foi até um amigo Não sei se você vai saber levar aí Não, teve uma música Que foi até um amigo João Que ele me mandou Ele falou assim Cara Escuta esse pedacinho Que eu fiz aqui E me ajuda a terminar Estou precisando de um refrão Aí eu fui Peguei a música Aí mudei Eu pedi autorização Ele é claro Falei Posso mudar algumas coisas aqui E tal Aí mexi em algumas coisas Na melodia e tal Alguma coisa da letra Coloquei o refrão E mandei pra ele Falei Toma Qual foi a música? É Agora você me pegou O nome da música Eu não sei Mas é uma música Eu vou até tocar ela daqui a pouco Mas tá na voz de alguém? Tá na voz do cantor Igor Que é lá de Angra É um amigo Que é muito bom Ele é lá de Angra do Reis Cantor Igor Igor com H Então depois quando sair Depois quando sair aqui Eu tenho uma audiência Muito grande lá Por essas bandas Aí você manda pra ele O link do programa Porque ele vai gostar Aí eu vou Sim, sim Um abraço pra você aí Tá convidado pra vir aparecer Aqui em Campos em breve Isso, isso Vou trazer ele aqui, Fábio Não lembro o nome da música Eu não lembro Você que fez a música Eu que fiz Ficou engraçado A Ginaldi Coisa de Ginaldinho Gente maravilhosa Fantástico Quando você me perguntou Da primeira Eu fiquei com medo De não lembrar Não, eu vi que deu rebote aí Você ficou arranhando Vai que solta, rapaz Vai que desengasga Desatola Mas aí essa música Foi meio que despretensiosa Assim Aí o Igor ouviu Gostou Gravou Lançou E a música tá rolando Bem pra caramba Que bacana Uma aceitação muito boa Então a gente não sabe Qual é a música Quando ele tocar essa música Aí ele vai lembrar E vai falar comigo Quando voltar Tá jóia? Eu vou procurar Eu vou procurar Então você procura aí Mas vamos soltar A música A música incógnita agora Que o nome dela É incógnita É Daqui a pouco Eu falo o nome dela Vamos lá Se segurando Para não me procurar Ficar correndo risco Quer ver outro alguém No seu lugar Se você não me merece Como você diz Eu tenho o direito De querer me machucar Eu quero arriscar Pra que eu vou procurar Amor em outro lugar Se meu coração Só bate forte por você E mesmo sabendo Que não vai adiantar Vou fazer de tudo Para nunca te perder Para nunca te perder Não tá certo Nas antenas Que vocês não tem noção Não Da resenha que rola aqui Não A parada é tensa Naldinho O tempo passa O tempo não voa Você continua numa boa É muito massa Trocar essa ideia Com esse bicho Mas é Mas é A gente tem que levar Isso mesmo Eu acho que o pessoal Do reality Que tá ali Você tá vendo O galera do reality Ali né Tô vendo Tá vendo O cheiro Fica pra comer Aqui cara Fica pra comer Eu vou Ó Tem choppinho lá Tem barril cheio Lá fora Eu tô de quaresma Pois é Mas tem a Coca Zero E tem delícias Da galera do reality Toda ali Então você vai poder Experimentar coisa gostosa Daqui a pouco Com certeza Tá bom Então tá como meu convidado Se tem uma coisa Que eu gosto é de comer Ah Então você vai ver Tá Você saiu dali agora Agora entra o Igor Então daqui a pouco Você vai comer Coisa boa Que a turma é bacana Tá Vou tirar até um print Pra mandar pra vocês E eu não vou esquecer Mais desse print Não tem como rapaz Nem nesse momento Que eu passei no nosso momento Meu amigo Eu quis falar com você Projeto Cover Vai rolar Claro né Porque as pessoas Devem pedir pra vocês Porque o legal do Naldinho Que ele dá uma Musicalidade Que é dele Nas músicas Ele muda os arranjos Mas que não perde O DNA da música Mas ele dá A musicalidade dele Isso é muito interessante Cara É E eu gosto disso Porque Eu sou pagodeiro Eu gosto Se sou pagodeiro Se sou zambista Eu gosto de samba Mas Mas eu gosto De outros ritmos também O que você escuta Cara O que rola Eu escuto um pouquinho De tudo Mas assim Eu gosto muito de reggae Eu gosto Você gosta de reggae Gosto Não passa na sua cara Que você gosta de reggae Gosto muito Gosto muito Cara Eu ouço heavy metal Ninguém acredita É Tá vendo Pois é Eu já fui roqueiro Antes de ser pagodeiro Eu já fui roqueiro É É Metálica Essas loucuras mesmo Da vida Mas gosto Gosto muito de reggae Gosto de forró Gosto de rock É Eu sou bem eclético Legal Eu gosto de rap Gosto de trap Você ouve funk também? Ouço funk Eu ouvia muito mais Há muitos anos atrás O que não passa No seu processo seletivo? O que você fala assim Fábio, isso aqui Eu não escuto mesmo Não é que não passe O que você não curte muito? Mas eu não curto muito Sertanejo A galera vai Entendi Não é Vai me cancelar não Não, não é cancelar não Gosto é que nem Cada um tem o seu Não é, cara Mas assim Eu não curto muito Apesar de tocar também Porque eu faço pazinho Mas você, olha só O artista O apresentador A pessoa que trabalha com o público Ela não tem que gostar Ele tem que gostar Com o público e gosta Exatamente Exatamente Aí eu tenho vários amigos Que são roqueiros Que gostam de mim Mas não gostam do que eu faço Pois é Mas te respeito E vão curtir seu trabalho É lógico Eu acho Tem que curtir Good vibes Isso aí Good vibes Pois é Meu amigão Nós vamos curtir Print agora Que é uma música sua também Deixa eu falar pra vocês Os projetos covers Do Naldinho Estão disponíveis Nas redes sociais dele Estão aqui Agora que a Ju colocou Com o QR Code Junta logo dele E com o telefone de contato dele Que tá na tela Meu amigão Meu programa tá de portas abertas Espero que eu seja Uma pequena parte Eu seja de uma pequena parte Pra contribuir com essa parcela Do seu crescimento O meu programa É bem pequenininho Do que você tem Pra alcançar aí na frente Mas a gente Mas a gente com quase Três décadas no ar Pode estar aí Contribuindo pra você Crescer aqui na nossa região Tá bom meu querido Fábio Eu só tenho que te agradecer Por tudo Por esses anos todos Que eu tenho aí De carreira De trabalho Todas as vezes Que você Sempre abriu as portas Pra mim Sempre vou abrir E te agradecer muito Por isso Não só por mim Mas por todos Aqui da nossa região Por esse trabalho Que você faz Obrigado De mostrar a gente Pro Brasil Pro mundo Pro mundo Com toda certeza Isso é muito importante Pra gente É um trabalho muito importante Que você faz E a gente te deve Muito Gratidão a você Muita gratidão por isso Obrigado E essa música Que eu vou fazer agora É só ressaltar Que é uma música minha Do Juan Henrique Do Vinícius E do Vitor Vitor Vinícius Gêmeos Do PDS Do Promessa Do Promessa Exatamente Beijão Meus parceiros de composição Meus amigos Eu chamo esse TT Tá mal ou tá pior Tá jóia Um abraço pra vocês Juan também um abraço E pra todos os músicos De Campos e Região Nosso espaço tá aberto Me chama lá no Instagram Fabiabudio Oficial Tá Queridão Sorte Sucesso Tudo de melhor pra você Obrigado Muitas energias positivas Pra você Pra toda a sua turma Obrigado Muito obrigado Ó Vou me despedir de vocês Mas tira um print da tela aí Porque o nome da música é esse aí É isso Naldinho Em carreira solo Em primeira mão na TV Pra vocês Bora Já mandei uma foto pro seu celular Tô comprando um vinho pra gente se tomar Hoje está fazendo o mês do nosso amor Oh Eu me atrasei Mas tô chegando aí Bota aquele seu perfume Givenchy E a lingerie que a gente combinou Oh Sabe que esse é o nosso momento E eu tô curtindo tanto ter você Apesar de um mês ser pouco tempo Sem você Sem você Foi só te olhar Continuo Mas não sou eu que falo pra vocês agora É meu amigo consultor de vinhos O Nelson Oliveira Que semana que vem Volta com mais um momento Morobá O que você tem de novidades Pra dar pra galera que aprecia Um vinho maravilhoso Porque aqui São mais de 400 rótulos nacionais importados Vamos terminar o blog agora Com a chancela da vinho e ponto Campos do Goitacazes Olá Fábio Aqui é o Nelson da vinho e ponto É sempre um prazer estar participando do seu programa Então Fábio Hoje minha dica de vinho Vão ser vinhos espanhóis Mas vamos falar agora Precisamente Da uva Tempranilo Esse é um Vistalek Tempranilo 54 reais Aí Fábio Esse outro Tempranilo Que já é mais encorpado Vai te entregar mais aroma Mais sabor 116 reais Esse também Tempranilo Criança 184 Além dos Vistalek Temos também a linha Vasa Também com criança A 207 O reserva A 335 14% De teor alcoólico O Vasa Tempranilo 171 Temos o Vega Riaza Também Tempranilo Temos bastante variedade aqui Fábio Na loja de Tempranilo É só uma pessoa vir Escolher Temos um dos meus Prezeletos aqui Que é da região de Rioja Uma das principais regiões Produtoras do Tempranilo Na Espanha Que é o monólogo Tchau Beijo Tchau 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 Obrigado.